Olá, seria um produto novo da nossa empresa aqui, são antenas aqui para uso VHF, UHF, Dual Band, uso em PX e radiodifusão também, tá? Você compra um transmissor aí de 15 watts até 200 watts, aí ó, tem essa versão aqui ó, já vai sintonizada na faixa de FM. E numa versão combinada também de duas antenas dessa daqui, a gente simula uma colinear, ganha de 6 dB, né? E aguenta 500 watts. Acompanha aqui o produto aqui na antena, né? Sem clara de fácil instalação, vai nesse kit aqui ó, vai antena, dois suportes de fixação, uma base de alumínio e dois suportes para fixação no máximo na sua torre aí, tá? internamente aqui ó, vai o conector N aqui ó, o UHF, tá? É isso aí ó, tem também a versão para uso de PX, né? Que vai um pouquinho menor que essa daqui, que ela usa uma tecnologia bobinada, então a gente consegue reduzir o tamanho físico da antena. E tem essa versão aqui que tá pra PY, VHF, OHF e Dual Band. Aqui ó, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, né? Ó, nossa empresa aqui. E o conector N aqui ó. É isso aí gente ó, ela usa o efeito guarda-chuva aqui, né? Que a chuva vem e passa por fora. E com isso aqui não molha o conector, então você não precisa gastar muito com fita de autofusão ou fita isolante. É isso aí, um abraço a todos aí, muito obrigado aí, espero que tenham gostado do vídeo. E inscreva-se no nosso canal aí, assim você vai estar sempre recebendo novos vídeos aí, tá? Até a próxima aí, tchau. Tchau.